Eu vou tocar a Ponta de Areia do Milton Nascimento. A cidade natural que ligava mimas ao porto, ao mar, caminho de ferro mandaram arrancar, velho maquinista com seu poder, lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria, fumaça, não canta mais para moças flores, janelas e quintais, na praça vazia, um grito mais. Casas esquecidas, viúvas nos portais.